Em nome do Comando Militar do Leste, em nome de seu Comandante, o General José Eduardo, recebemos o Prêmio de Meio Ambiente do CREA Rio de Janeiro, o que nos deixa muito orgulhosos, uma vez que a nossa força, o Exército Brasileiro, faz parte do sistema de conservação do meio ambiente em todo o nosso país, temos um marco regulatório dos mais elaborados e temos a conscientização feita a cada um dos integrantes da nossa força por intermédio do sistema de educação, por intermédio da divulgação a cada um dos mais de 70 mil jovens que ingressam na força anualmente sobre o assunto meio ambiente e este orgulho nos deixa seguros de que fazemos parte de um esforço nacional.